Música Essa foto é do meu aquário, tem alguns peixes palhaços, acho eles incrivelmente bonitos, que usaria dizer que parecem até pintados a mão. Eles são peixes ósseos, assim como a tilápia, o salmão, o paulistinha, que é um importante modelo experimental da atualidade, conhecido também como o zebrafish, e os simpáticos e exóticos cavalos marinhos. Agora, como é a circulação dos peixes? Quais são os desafios circulatórios que eles têm que superar? Vamos ver? Os peixes, em geral, se assemelham aos outros vertebrados, porque possuem sistema circulatório fechado. Vamos entender o arranjo circulatório deles, então? Bom, começando por aqui, esse é o desenho de um coração de um peixe, que possui um seio venoso, um átrio, um ventrículo e um bulbo arterial. A título de esquematização, essas caixinhas rosas correspondem ao coração dos peixes que usaremos aqui neste esquema. Essa seta amarela indica o caminho de saída do sangue do coração. O sangue desoxigenado, ou seja, que tem uma pressão de oxigênio menor, é bombeado anteriormente para dentro da horta ventral. Essa artéria, por sua vez, distribui o sangue para os vasos branquiais aferentes, aferentes de entrada, vasos de entrada. Quando o sangue passa pelas brânquias, há troca gasosa, na qual o sangue ganha oxigênio, ao passo que uma fração de gás carbônico se difunde para o meio externo. Após isso, o sangue continua sendo transportado por vasos branquiais, só que eferentes, eferentes de saída, e que leva o sangue para a horta dorsal. Essa grande artéria, a horta dorsal, distribui sangue para a cabeça e para todos os outros tecidos sistêmicos. Depois que o sangue passou pelos capilares dos tecidos, esse se encontra desoxigenado e conflui para o sistema venoso, o caminho de retorno até o coração. Chegando ao coração, temos o início de um novo ciclo. Bom, simplifiquei só um pouquinho o nosso esquema, tá? Para a gente explicar algumas coisas agora. Vamos entender um desafio desse arranjo circulatório dos peixes que as aves e os mamíferos não têm. As aves e mamíferos têm bombas propulsoras distintas para o circuito respiratório e para o circuito sistêmico. É como se tivesse um coração antes e outro depois do órgão respiratório. Se você não está familiarizado com isso, assista a nossos vídeos anteriores que eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. No caso dos peixes, isso não acontece, ou seja, ter um órgão propulsor antes e depois do órgão respiratório. Portanto, o coração dos peixes deve gerar pressão suficiente para elevar a plena circulação do sangue. Especialmente porque quando o sangue passa pelas brancas, passa por um local onde o arranjo dos vasos oferece resistência ao fluxo de sangue, o que inevitavelmente levará à perda de pressão. Ao sair dos vasos branquiais, o sangue conflui para um vaso de calibre maior, a horta dorsal, e deve ainda ter pressão suficiente para superar a resistência vascular sistêmica. De fato, se a gente comparar a pressão sanguínea de saída do coração, essa seta laranja que eu estou indicando aí para vocês, com a pressão de entrada da horta dorsal, essa seta verde, observaremos uma perda de pressão de cerca de 20 a 40%. Ou seja, a resistência vascular branquial causa de fato a queda da pressão sanguínea. Só que, ainda assim, a força suficiente para o sangue superar a resistência sistêmica e retornar ao coração. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma